Olá pessoal, este é o Dicast Channel e neste vídeo nós vamos analisar 4 modelos do Chevrolet Nova feitos pela Greenlight na escala 164. Então, fique comigo até o fim deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, aproveite também para deixar seu like, compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal e também para clicar no sino para as novidades, ficar por dentro dos vídeos que vem por aí pelo canal. Temos aqui, é um Chevy Nova de 1968, da coleção Black Pandit, da Greenlight, nós já vamos tirá-lo aqui da embalagem para podermos ver melhor os detalhes deste carro. Aqui um modelo de 69, este é do seriado Hunter, é um carro que tem a aparência de ser meio judiado, tem até umas manchas de primer, umas rodas diferentes na frente, atrás, que é um carro meio judiado mesmo que era do seriado. Já vamos ver os detalhes dele também. Um outro modelo de 68, aqui da coleção Vintage Add Cars, uma cor muito bonita, que é esse verde metálico, e o SS com aquele típico capô com as tomadas de ar falsas que existiam no modelo. Um carro bem bacana que a gente já vai também tirar da embalagem. E, finalmente, o modelo de 72, que é o Rally Nova, uma versão também esportiva deste carro, com piloto de provas aqui na coleção Hobby Sharp, da Greenlight. Um carro bem bacana também. Nós já vamos tirá-lo da embalagem e dar uma olhada nesses dois 68, que são o verde e o preto, o Black Bandit, o 69, que é o preto mais surradão, e o 72, que é o branco, que é o Rally Nova, que foi uma versão oferecida a partir de 1971. Chevrolet Nova foi introduzido nos Estados Unidos em 1962, com uma carroceria mais quadrada, um pouquinho. Se nós olharmos, por exemplo, para o Impala de 63, o Nova de 62 tinha uns bicos na carroceria, no perfil, que lembravam bastante os do Impala de 63. Só que era um carro mais compacto, tinha como objetivo brigar com o Ford Falcon, que já era um carro que estava fazendo um certo sucesso na época. O Nova foi oferecido com um motor de quatro cilindros até os V8. No começo, quatro e seis cilindros. O 153, que foi um motor oferecido nos primeiros Opalas, e o 230, seis cilindros, que foi uma outra opção que existiu também nesse modelo do Nova. Em 66, ele teve a primeira reutilização um pouco mais radical, passando a ter uma carroceria mais reta, um pouquinho, e também para não perder mercado, porque em 64 havia sido lançado o Chevelle, e o Chevelle começou a roubar algumas vendas do Nova. Então, o Nova passou também a ter motores potentes para poder brigar internamente com o Chevelle e também disputar o segmento dos carros mais compactos, e continuou tendo os seus admiradores, os seus compradores. Esse Nova de 66 vai praticamente não ter mudança nenhuma para 67, e em 68 é introduzida essa nova carroceria, que é o modelo que nós vemos ali em duas cores, tanto no verde quanto no preto da coleção Black Panda. Essa carroceria ficou basicamente inalterada até 1972, e em 73 ela teve um pequeno retoque, um pequeno facelift, mantendo a silhueta dela, só que com linhas um pouco mais, com cantos um pouco mais quadrados, um pouco mais retos, com para-choques mais reforçados, e a opção também de um modelo hatchback, com tampa traseira no lugar da tampa do porta-malas apenas. A exemplo do que aconteceu no Brasil no Passat Três Portas, até 68 esse carro era chamado de Chevy 2 Nova. A partir de 69 a nomenclatura Chevy 2 caiu fora, ficando apenas Nova by Chevrolet, no logotipo desse carro. Isso pode ser percebido nos logotipos desses dois modelos de 68, e no modelo de 69 e 72, já dá para a gente perceber que existe apenas escrito Nova, na tampa do porta-malas. O verde é a versão SS, que era a mais apimentada de todas, que podia vir com motor 350 de carburação quádrupla, e o branco é o Rally Nova lançado em 1971, ficando em 71 e 72, como uma opção mais esportiva, embora ele tivesse mais aparência do que necessariamente desempenho. O desempenho ainda era melhor no SS do que nos outros modelos do Nova. Os motores disponíveis variavam de 4 cilindros em linha ao V8, e 4 cilindros caiu fora no começo dos anos 70, porque realmente faltou interesse procurar por esses carros com motor de 4 cilindros. Normalmente, quem comprava um Chevrolet Nova, ou comprava um 6 cilindros, ou comprava o V8. Os 6 cilindros, a partir do ano de 67, passou a ser o 250. Essas miniaturas feitas pela Greenlight tem uma qualidade de detalhes incrível, tem um acabamento muito bom. Pintura feita com uma qualidade excelente. Até mesmo os detalhes de envelhecimento desse outro Nova 69 do seriado estão muito bem feitos. Os detalhes das lanternas, dos faróis, as pequenas mudanças que os carros tiveram, embora quase imperceptíveis para a maioria das pessoas, foram detalhadas nas miniaturas, e realmente são dignas de uma nota boa de qualidade, porque, afinal de contas, são produtos muito bem feitos. Então nós vamos ver seus detalhes agora. Os 4 novos, os 268, a riqueza de detalhes feita pela Greenlight, é realmente bastante surpreendente, muito boa. A frente com a grade, que lembra muito a dos nossos Opalas, afinal de contas, a inspiração veio desse carro. Inclusive o primeiro motor da Chevrolet, que era o 153, era um motor de 4 cilindros oferecido para esse carro. O interior do carro com painel, volante, todos muito bem detalhados. Os frisos também bem detalhados. O logotipo Nova na lateral. E aqui na tampa traseira, Chevy 2, que dá para enxergar melhor neste modelo do que no verde, por causa da tonalidade da pintura. O logotipo realça mais nessa cor escura. As lanternas traseiras, os olhos de gato na lateral e as rodas com calotas estilo Dog Dish. Na parte de baixo do carro, um detalhamento bom, bastante caprichado, com suspensão traseira com fecho de mola, o cardão, os escapes, uma base bem feita para esse modelo. E o capô que abre com o V8, provavelmente o 350, com filtro de ar com a saída dupla. O cofre do motor também muito bem reproduzido nesse modelo da Greenlight. As duas setas no para-choque, os faróis, um realismo muito bom. Outro modelo de 68, numa cor verde muito bonita também. E o mesmo nível de detalhamento anterior com o volante. O volante, inclusive, é parecido com o volante dos nossos Opalas de 74 e 75. Trazer a mesma coisa que o outro modelo. O logotipo aqui também, Chevy 2 aqui na tampa do porta-malas, embora não dê para ver com tanto detalhe quanto dê para ver no outro. Porque, como eu disse, a pintura preta realça mais o logotipo do que a cor mais clara. Mas é um verde muito bonito com um acabamento metálico muito bem feito mesmo. As muduras das portas também são muito bem detalhadas. As rodas com as aberturas de ventilação, as calotas, tudo muito caprichado nesse carro. Este aqui é um SS, como eu havia comentado, com o capô com as tomadas de ar. Embaixo dele, o V8 também, que deve ser o 350, este com a opção do carburador quádrico. E a grade dianteira, muito bem feita, com o SS no meio. A base do carro é a mesma que o modelo de 68, não mudou praticamente nada. Apenas a posição da logotipia muda um pouquinho, mas o logotipo Nova tem o mesmo grafismo, friso lateral, muito parecido com o outro. Na traseira, o logotipo agora é Nova, by Chevrolet, e não simplesmente Chevy 2, como estava no 68. A lanterna teve uma pequena mudança, com uma seta amarela no canto. E aqui as marcas de ferrugem e de primer, nesse modelo, que é um carro um pouco mais judiado. Também muito bem reproduzido pela Greenlight, a grade praticamente não muda nada. E aqui o V8, embaixo do capô também, com o mesmo tipo de filtro de ar, provavelmente o 350 também. Por baixo, base apenas pintada de preto, muito bem feita também, com os detalhes bastante realçados. E as rodas diferentes. Aqui a roda de aço sem calota, e na frente a roda Rally do Chevrolet, provavelmente trocada na história do seriado. Já que era um carro velho, provavelmente ele tenha ido em algum desmanche, comprado uma roda e trocado nesse carro. O Rally Nova de 72, esse aqui era um acabamento esportivo. Parece um pouco com as faixas do Ienco, embora as faixas do Ienco subam na diagonal aqui na traseira. Mas ficou bem bacana, ele tinha essas rodas Rally. Aqui o motor 350 V8 também, mas aqui com a carburação dupla, ao contrário da carburação quádrupla do SS. Um detalhe bacana desse cofre do motor é que é possível ver o servo freio, a bateria e alguns outros detalhes por causa da cor do carro. Mas os quatro tem o cofre detalhado. O logotipo aqui na frente, Rally Nova, foi feito com faixas adesivas. A gravatinha aqui em cima agora, a grade com pequenas diferenças mesmo. E na lateral, uma pequena diferença da posição do olho de gato só com relação ao outro, que foi mudado em 70, mas é muito pequena mesmo, quase imperceptível. No geral, o carro não mudou praticamente nada. Por dentro, o detalhe do painel e dos bancos, não dá para ver tão bem por causa da cor preta, mas ao vivo eu consigo ver isso com detalhes muito bons. Dá para ver a textura dos assentos, que é algo bastante interessante. A parte de baixo também bem detalhada. Analisando esses carros de 0 a 10, eu daria 10 para todos eles. Realmente estão muito bem feitos. Todos os detalhes foram bem reproduzidos. Os vincos da carroceria, detalhes do motor, grade, lanternas. Nenhum deles deixa realmente a desejar. Inclusive, o do seriado Hunter, que está com aquela cara de carro mais surrado. Ele foi feito intencionalmente para parecer um carro velho. Então, realmente ele chama atenção por esses detalhes, mas não tem nenhum demérito para a miniatura, que ela reproduz muito bem esses detalhes todos. Todos eles têm uma pintura muito bem feita, com o brilho correto, a transparência boa dos vidros. Os pneus de borracha, que reproduzem bem os pneus do carro, assim como as rodas, que também são bem reproduzidas. Todos são produtos de muito boa qualidade, como a Greenlight realmente costuma fazer. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Aproveite para deixar também seu like, seus comentários e compartilhar o vídeo. E clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. É isso então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.